Nós não podemos nos dividir. Unidos nós seremos competitivos e mais fortes. Eu creio que essa é a tese minha, ou seja, nós temos que nos unir e não fragilizar, pulverizando opiniões e candidaturas diversas, eu creio. E o senador João Vicente sempre defendeu esta tese. E o Ciro, eu me lembro, ano passado, ele vinha lutando, colocando o nome do Firmino. Aliás, o nome dele, do Firmino, do João Vicente, do Silvio Mendes e da nossa deputada Iracema Portela.